Oi, Excel Conexão! A formação dos professores é um dos grandes desafios que vem pela frente durante a implementação da Base Nacional Comum Curricular. A gente acompanha essa discussão desde o início e o meu colega Bernardo Menezes conversou com o representante de uma instituição que participou do processo de elaboração das novas normas. Vamos assistir agora. Um dos grandes desafios é dizer como estruturar essa formação de maneira alinhada com a nova BNCC. Quem vai ajudar a gente nesse debate, nessa conversa, é o Ricardo Henriquez, que é superintendente executivo do Instituto Unibanco. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando. O Instituto participou da elaboração de um documento do movimento pela Base Nacional Comum que defende ali algumas propostas para essa formação. Na avaliação de vocês, como isso deve acontecer? Bernardo, isso é um grande desafio, porque a Base Nacional Comum Curricular Coloca a gente no mundo contemporâneo do ponto de vista da educação, que é alinhar as expectativas de aprendizagem, definindo competências, definindo habilidades e saindo da amarra, conteudista, enciclopédica, no ensino médio, de conteúdos para serem ensinados. Agora, o que a gente tem? Um estoque de professores que não foi formado com essa referência, incompetência e habilidades, e tem práticas de educação, de formação continuada, também não muito adaptadas para isso. Então, a gente tem um desafio histórico hoje, que é conseguir, em simultâneo, mexer a expectativa de aprendizagem para os estudantes e reconfigurar a formação inicial dos professores e a formação continuada para ter respostas rápidas, longe de ser trivial. Durante a elaboração desse documento, vocês chegaram a avaliar a situação das redes? O que vocês observam? Até mesmo pela experiência que vocês têm junto às secretarias de educação, nesse trabalho de apoio que vocês fazem, o que vocês observam em relação à disponibilidade de tecnologias, de formação que as redes atualmente têm? A gente são muito heterogêneos, mas há um nível ainda de alta vulnerabilidade do ponto de vista das tecnologias, da disponibilidade de professores em algumas áreas, e, além do mais, a grande dificuldade de fazer uma mudança de atitude para aqueles professores, sobretudo no ensino médio, são professores especialistas formados em disciplinas, para ir ao encontro dessa agenda que é organizada por competências e habilidades. Então, você tem, para além do que é específico em cada estado, um conjunto estrutural de não adequação da formação dos professores para aquilo que é necessário ser feito. Quer dizer, aquela ideia de que eu sou professor de biologia, então vou dar uma aula de 50 minutos de biologia, isso está com os dias contados? Está com os dias contados, não dar a aula de biologia, mas ser estritamente esconteudista. Se a gente lembrar, o nosso ensino médio tem de 13 a 15 disciplinas obrigatórias, as mesmas disciplinas para todos os estudantes em qualquer lugar do país. Isso vai completamente contra os desafios da sociedade de conhecimento contemporâneo. Qual é o sentido correto da base nacional curricular, sobretudo para o ensino médio? A capacidade de você colocar a flexibilização do ensino e a possibilidade de construir itinerários que adequam uma oferta mais ampla, do ponto de vista da estratégia pedagógica, e a capacidade dos estudantes conformarem as suas trajetórias em função de algumas preferências, obviamente dando conta daquilo que é o mínimo e o menor comum, sólido, que tem que estar na base. Agora, o que a gente precisa? Professores que cada vez mais, sobretudo com a sociedade de conhecimento como estamos, e com o mundo da comunicação estruturada do jeito que está, que pelo celular a gente acessa qualquer conteúdo, um professor que seja cada vez mais capaz de ter práticas didáticas que façam o aluno aprender a aprender, a ter convivência democrática, a refletir sobre aquele processo, tendo conteúdos como base, e não um estrito transmissor de conteúdos básicos. Quer dizer que a gente chegou, então, naquele momento e não dá mais para correr dele, de repensar o papel desse professor dentro da sala de aula? Não dá para correr dele. A sociedade contemporânea está pedindo uma nova fase da educação. Vários países do mundo já estão na sua direção. A escola do século XIX, que organizou o mundo da aprendizagem, inclusive referência para o mundo do trabalho, essa escola já ficou para trás. O que a gente precisa agora é atores dessa sociedade, sobretudo os professores, que são os atores mais importantes disso, adequados a essa demanda contemporânea. E você vai caminhar em direção a que, cada vez mais, de forma crescente, óbvio, passo a passo, o ensino ser personalizado. A gente ser capaz de dar, simultaneamente, conteúdos disciplinares, evidentemente, mas associados a reflexões mais integradas, interdisciplinares, dar conta de resolver problemas, entender os desafios, entender a questão ambiental, tendo conteúdo de biologia, tendo conteúdo de história, tendo conteúdo de química, mas olhando para o problema ambiental. O professor se aproximaria, talvez, então, daquela figura de um mentor? Exatamente. Quer dizer que a aula seria mais uma mentoria do que uma aula? Seria alguma coisa nesse sentido? A aula seria muito mais de tutoria e mentoria do que essa transmissão unidirecional de um conhecimento disciplinar e enciclopédico, em que o professor detém o conhecimento e o aluno nada sabe. Ao contrário, a gente precisa de cada vez mais interação, porque a gente sabe que, inclusive, do ponto de vista colaborativo, reflexivo, essa interação entre os alunos e os alunos com os professores produz mais capacidade de análise, por um lado, e, por outro, dado que o acesso a fundamentos básicos desse conhecimento disciplinar é muito mais fluido hoje, muito mais intento. E o que eu preciso fazer? Um professor que aprenda a dar aula. O que é aprender a dar aula? É entender o que é o contexto específico de cada sala de aula, saber que as aulas que eu estou dando este semestre serão diferentes da aula do semestre seguinte, porque a composição desses alunos é diferente. E os alunos têm conhecimentos específicos diferentes e eu preciso, como mentor, como tutor, entender essa diferença e fazer com que todos subam, pelo menos, para um determinado patamar. E os que estão mais acelerados naquele conhecimento específico vão mais rápido. Mas eu tenho que dar garantia de uma equidade nesse processo. Para fazer isso, não pode ser só o velho cuspiziz, só a unidirecionalidade implica em entender essa sala de aula, desenvolver as minhas práticas didáticas para isso e estar sintonizado com a variável que é, simultaneamente, empatia e confiança, com densidade de reflexão para fazer com que a gente conquiste esses meninos e eles participem do processo de ensino aprendizagem. Isso, além do mais, tem como ganho secundário que essa escola tende a ficar muito mais interessante. E, portanto, o sentido da motivação de aprender, portanto, o gosto pelo estudo, se manifesta de forma mais natural nas várias experiências que a gente tem no Brasil e no mundo que vão nessa direção. O professor se adapta e a gente muda o ambiente da escola. Agora, do ponto de vista prático, quando a gente, então, para para pensar a formação desse professor nesses moldes, até é ruim falar molde porque dá a impressão de uma coisa engessada, mas dentro dessa mentalidade, digamos assim, essa formação também não vai se bastar se fosse um encontro de fim de semana ali. Com certeza não. É uma coisa que é mais permanente isso, né? Exatamente. Porque vai falar da vivência cotidiana dele também, né? Bernardo, isso é fundamental. Isso volta para um princípio básico da Unesco, do relatório Delors, que é aprender, aprender e aprender ao longo da vida. O que a gente tem que ser cada vez mais? De criança a adultos, profissionais já, com a sua trajetória, desenvolver essa capacidade de, ao longo da vida, continuar estudando. E isso significa que a gente desenvolve, para além dos conteúdos cognitivos, daquilo que a gente aprende, o ato de aprender e aprender, que implica convivência mais democrática entre nós, capacidade de trabalho em grupo, capacidade de tomar decisão, capacidade reflexiva de interação com os saberes, ter menos doutrinário, ter realmente se basear em evidências, acreditar em ciência, mas usar a ciência de forma crítica, ser reflexivo para poder produzir outras leituras. Portanto, esse mundo contemporâneo, ele ambiciona ser mais tolerante, mais reflexivo, mais empático com o outro, e produtor de criatividade conjunta. Para isso, nós, e certamente os professores, e todas as crianças que vão virar jovens, vão ter que desenvolver cada vez mais a capacidade de aprender, aprender ao longo da vida. Esse é um baita desafio do século XXI. Esse é um dos corações do desafio da sociedade do conhecimento. A gente está posicionando o país para essa direção. A gente está posicionando para organizar o país para essa direção. Agora, se a gente não for rápido e não ficar atento para os vários elementos que têm a ver com a implementação desse processo, a gente pode perder esse mundo histórico. E como a sociedade do conhecimento está avançando muito rápido, a gente está vivendo uma situação curiosa, que a gente tem muita desigualdade, mas está avançando em direção a uma fronteira que também avança. Então, se a gente não for rápido, a distância entre nós e a fronteira pode avançar. Então, a gente precisa acelerar esse processo para poder realmente entrar na sociedade do conhecimento de cabeça erguida e cada vez mais criativo, mais interativo, mais produtivo. E acho que isso pode ser uma mudança de patamar do país como um todo. Se a gente perder esse bonde, a história não vai nos perdoar. A impressão é essa, né? Não vai perdoar. Infelizmente. Mas a gente vai chegar lá. Eu queria agradecer a sua participação aqui no Conex. Obrigado. Volte sempre com mais ideias, mais pautas, mais inovação. Foi um muito prazer. Valeu, obrigado. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.